Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada é o seguinte, já saíram aqui informações da próxima temporada, já saiu o passe de batalha, inclusive a imagem que vocês estão vendo aqui ó, já é a imagem do passe de batalha e nesse vídeo aqui vamos tá conferindo aqui os personagens e as armas do passe de batalha. Lembrando que teve uma versão do COD que sofreu atualização, não foi a versão global tá, e quando acontece isso eles vão lá na raiz do jogo e conseguem mano tirar todos os vazamentos, eles pegam tudo mano, todos os arquivos do jogo e começa a vazar. Então como sempre estamos aqui pra mais um vídeo pra mostrar pra vocês aqui, já temos essa imagem que vocês estão vendo aqui tá, já tem aqui ó, os quatro personagens tá, duas personagens femininas e dois personagens masculinos, temos aqui também as armas e vamos tá conferindo aqui cada um no vídeo tá, então fica aqui, não sai desse vídeo, inclusive se você é novo por aqui rapaziada, tem uma estatística aqui do canal, depois vou até mostrar pra vocês mano, que é só 30% que assiste o conteúdo aqui tá inscrito mano, então às vezes você acha que tá inscrito no canal, porque o YouTube ele recomenda os vídeos pra você, você assiste e acha que tá inscrito e não tá inscrito, então confere se você tá inscrito ou não, se você não tiver inscrito, se inscreve e aproveita, ativa o sininho de notificações que assim que eu postar vídeo você vai ser notificado, cara e essa semana tem muito conteúdo bacana pra trazer pra vocês, então eu tenho certeza que você vai curtir. E se você chegou agora, seja muito bem vindo e vamos pro vídeo. E pessoal, antes de começar aqui eu quero dar um recado pra você que tá sofrendo aí com ping alto, o seu celular tá travando muito nos jogos de FPS, você não consegue ter uma boa experiência, principalmente se a sua internet não for tão boa, eu tenho aqui talvez a solução pro seu problema, que é o aplicativo Upgear Booster, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, diretamente da Play Store. Como que funciona aqui o Upgear Booster, já tô dentro dele aqui, quando você entra ele já dá pra vocês aqui os jogos que você tem instalado, tá? E aqui ó, você vai clicar em acelerar, o que que ele faz? Ele é um otimizador, quando você clicar em acelerar, ele vai pegar todo o seu desempenho do celular e jogar pro jogo, tá ligado? Ele vai pegar o seu celular e vai pegar memória, processamento e vai priorizar o jogo, independente de qual jogo você escolher. Então se você quer jogar o COD, antes de jogar você clica aqui em acelerar, ele vai pegar todo o processamento, toda a memória e vai focar justamente no jogo, no COD ou qualquer jogo que você estiver jogando. É simples assim. E ele vai funcionar também para o ping, se o seu tá sofrendo com um ping muito alto, ele vai ajudar a reduzir aqui o seu ping, beleza? Para você que baixar ele, você vai ter aqui ó, 3 dias gratuitos, você vai usar ele por 3 dias de graça e depois disso você precisa assinar, tá? Então aqui ó, tem alguns planos aqui ó, eu recomendo para vocês aqui ó, você pode estar colocando aqui esse primeiro de 4,89 por semana para você testar, para você ver se vai ser legal para você. E se você curtir, você pode estar assinando aqui a 9,99 por mês. Eu acho que é uma coisa bem acessível, é um valor bem acessível aí. Lembrando que você pode testar 3 dias de graça, depois você decide se você vai assinar ou não, tá? De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Voltando aqui ó, vamos ver aqui o trailer, o trailer da temporada. Rapaziada, vamos lá então. Então eu estou aqui no canal do Papa Joe e a gente vai estar reagindo aqui ao vídeo que ele mostra aqui todas as skins de armas e personagens do par de batalha. Primeiro personagem, esse camarada aqui é o David Mason, tá rapaziada? É o David Mason, o primeiro personagem aí do passe de batalha. Mano, o par de batalha é sempre muito polêmico, divide muitas opiniões, muitas opiniões. Divide demais opiniões aqui. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta e critica. E eu gostaria que você deixasse aí, quando finalizar aqui, a sua opinião. Qual o personagem que você gostou mais? E, enfim, deixa a sua opinião, o que você achou? O segundo personagem, se eu não me engano, essa daqui é a Zoe, né? É a Zoe. É a segunda personagem aí. Como eu falei pra vocês, né? São dois personagens femininos e dois masculinos. Essa é a Zoe, tá? Então vamos dar uma pausa aqui pra gente ver. O personagem tá legalzinho, não tá tão assim, né? Até agora eu não achei que esses dois personagens... Tá padrão, tá padrão aí. Como vocês já estão acostumados aí, os passes recentes do COD, então tá padrão. Essa aqui é Strong alguma coisa, mano. Não sei falar o nome dessa personagem, tá? Mas é uma personagem que já tem na franquia aí, tá? Já veio algumas vezes. É Strong alguma coisa, não sei, mano. Falar o nome dessa personagem, tá? Então tá aí, ó. A terceira personagem. Achei que ficou, sei lá, meio esquisita. Ela tá meio camuflada, né? Tá com essa roupa, com algumas camuflagens aí. E esse daqui é o último personagem. E esse daqui, realmente, eu não sei o nome dele, mano. Quem souber, deixa nos comentários aí. Tá bem, é... Mano, esse passe tá meio raiz aí, tipo, skin padrão mesmo de guerra, tá ligado? Tipo, meio camufladaço aí. Tem aquele cinturão ali, não sei... É cinturão não, não sei o nome disso daqui. Cheio de bala ali, mano. Então tá... Tá bem padrãozaço aí. Tudo. Quem gosta dessa temática de guerra vai curtir demais esse passe aí, hein? Porque tá bem nessa pegada, tipo, de floresta, camuflagem. Pique aquele trailer lá mesmo, tá ligado? Tá vendo aí, ó. Tá passando um pouco do trailer aí, ó. Tipo, camufladão mesmo. É... Isso daí já é que a gente tinha visto, né? Então, essa daí, ó. É uma LK24, tá? É uma cobra. É uma cobra. Mano, a skin tá bem, bem trabalhada, mano. Eu curto muito esse tipo de skin, tá ligado? Que modifica bem a arma. A mirinha dela também padrão. É uma cobra, mano. Tem uma serpente ali em volta dela, tá ligado? Eu não sei se ele vai inspecionar. Primeira vez que eu tô vendo com vocês aqui, ó. Então se liga só. E essa daqui, rapaziada, é a MG. É a nova arma, tá? A nova LMG que vai chegar, tá, rapaziada? É... Tá vendo que tá bem nessa pegada de floresta mesmo? Tem um monte aqui de arbusto, de raízes, né? Bem camuflada. Tá bem camuflada. A verdade é essa, né? Essa aí é a nova arma que vai chegar. A nova LMG. Vamos ver como é que vai estar chegando essa arma aí. Eu não curto muito, né? Não curto muito o LMG. Mas provavelmente ela vai estar... Provavelmente vai estar a meta porque... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Porque é o seguinte. É... Vai chegar uma versão mítica dela. Então, obviamente que ela vai estar a meta. Porque... Que eles precisam vender skin, né? Então, pode ter certeza que eles vão deixar ela bem meta. E essa daqui foge bem aí do padrão das outras. Que é a CX-9, tá? Já foge totalmente do tema. Já foge totalmente do tema. Que é uma skin bem colorida. Parece um arco-íris, tá ligado? Já fugiu totalmente aí da temática, né? Da temporada, das outras armas, tá? É... Deixa a sua opinião, mano. Tem gente que vai gostar. Aquilo que eu falei pra vocês. Tem gente que vai gostar. Tem gente que não vai gostar, tá? Eu achei que ficou muito colorida. Eu não curto muito esse tipo de skin. Mas, enfim. Tem gosto pra tudo, né, mano? E essa daqui é a FR-556. É uma arma que ficou bem legal. Tem aqui um desenho de um pirata, né? De uma caveira. Parece que é um pirata. Não é uma arma que eu curto, tá? Não é uma arma que eu curto. Mas a skin ficou bem legal. Tá vendo? Já pegou uma temática já meio que diferente também. Tá vendo aqui, ó. Tem aqui, ó. É tipo, sei lá. Um baú mistura de pirata com o baú do tesouro, tá ligado? Tem umas correntes ali de ouro. Então, enfim. Tá meio embolada essa temática aí de armas com a temporada, né? Achei bem estranho em relação ao tema mesmo, né? Mas aí, ó. E essa daqui é arte. Ponto 50. Essa daqui, ó. Já dá pra ver bem, bem nítido aqui que é uma planta carnívora, mano. Tem aqui, ó. Uns arbustos também. Umas raízes, uns espinhos. Mas essa coronha dela aqui é uma planta carnívora, tá ligado? Tá bem nítido, né, mano? Tá bem nítido. É skin legal também, mano. Não tá ruim, não. Skin bacana aí. Eu não jogo de Snipe, né? Pra quem joga de Snipe aí vai deixar a sua opinião. Se gostou ou não. A skin em si eu achei bem legal. Então, basicamente, é isso aí, rapaziada. Basicamente é isso, tá? Fiquem ligados. Porque essa semana, mano, tem muito conteúdo pra sair, tá ligado? Então, já se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Porque quando sair conteúdo, você vai ser notificado. E já curte aí, mano. Deixa o like. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.